Se você clicou nesse vídeo, significa que você é uma pessoa preguiçosa. E tá tudo bem, porque eu também sou. Então já podem comemorar, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar os itens mais fáceis do Roblox. Mas antes de aproveitar, deixa o seu like e se inscreva no canal, esperando os 200 mil inscritos. E comente aí outros temas de itens grátis que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu possa trazer no próximo vídeo. O primeiro jogo se chama NFL Quarterback. E esse jogo daqui... Lembrando, vou deixar todos na descrição do vídeo. Dentro desse mapa, pessoal, vocês vão tentar entrar e vai aparecer uma mensagem escrito que você desconectou. Mas fiquem tranquilos, porque você vai ganhar o item só de estar fazendo isso. No caso, o item é esse daqui, essa mochilinha super fofa de leitinho. É muito fofa, não é mesmo? O próximo jogo se chama Ready Player Two. Esse jogo daqui... Pessoal, pra estar ganhando o item desse mapa, é só você estar entrando dentro do jogo que já vai aparecer o bandage, tá? E esse daqui é o item que você vai estar ganhando dentro do mapa, que é esse chapéuzinho ali de livro. E, pessoal, até tinha outra blusinha ali, aparentemente cegava. Só que o Roblox odeia a velocidade do pobre brasileiro e simplesmente deletou a blusa, gente. Eu não sei por que, Roblox, você faz isso. O próximo jogo se chama Zara Larsson. Esse jogo daqui... Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, assim que você entrar no mapa, é estar seguindo aonde eu estou indo, tá? Basicamente, a gente vai passar ali por essa partezinha rosa e vai em direção ali a um labirinto. Assim que você chegar nesse labirinto, pessoal, você só vai passar ele, ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. E ali na frente vocês vão ver que vai ter uma chavezinha. A única coisa que você vai fazer é estar clicando nela e aí você vai ver que vai aparecer essa mensagenzinha na tela pra você estar sendo teletransportado pra outra parte do mapa. E aí você vai ser teletransportado pra essa parte e você vai aparecer ali o bandage do item grátis. Mas ainda nesse mapa a gente consegue outros itens. A gente só precisa vir em direção na parte do closet, que é essa partezinha daqui, tá, pessoal? E a única coisa que a gente vai fazer é estar vendo a parte ali do círculo escrito vestir-se e estar clicando em começar. Basicamente é um minigame, tipo um jogo da memória, só que com os looks onde você tem que colocar o cabelo, a roupa e a calça todas combinando, tá? Você precisa fazer o total de 20 vitórias, tá? Você tem que ir ali em cima até a parte das vitórias, tá vendo? Conforme eu vou acertando, eu vou aumentando. E tem que chegar até o 20, tá? Que são 20 partidas direto. E caso você perca, pessoal, você reseta todo esse timer e tem que começar de novo pra ganhar as 20 vitórias. Então você tem ali o total de 5 vidas e se você perder todas as vidas, reseta o jogo, tá? E aí depois que você ganhar todos, você vai estar já ganhando o bandage com o item grátis. Pessoal, resetei aqui o jogo pra voltar aqui no início. E agora a gente vai, pessoal, pra parte onde tá escrito lake, pessoal. Sim, essa partezinha daqui. E a única coisa que você vai fazer é vir reto em direção a essa parte onde tá escrito pra gente fazer uma prova de tempo. A gente vai clicar pra iniciar esse desafio. E basicamente a gente tem que fazer ali um desafiozinho com um barco. Onde vai ter algumas argolinhas que vão ficar azuis conforme a gente passa e depois elas ficam laranjas. E a única coisa que a gente tem que fazer é passar por todas elas e chegar no final de tudo, tá? Você vai demorar menos de um minuto pra fazer isso, tá, pessoal? Se você for uma pessoa que não é muito boa ali na desoneção, vai demorar um pouquinho mais. Mas vai ter que ir bem tranquilo. E assim que você finalizar todo o percurso, você vai estar ganhando mais um embleminha com outro item grátis. E aqui estão os itens. A gente tem essa roupinha super fofa, pessoal. A gente tem essa tiarinha aqui com esse negócio de escrita em cima. E também temos esse CDzinho super fofo atrás. Eu achei muito bonitinho. Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não. Mas peraí. Ainda bem que encontrei esse app super top. Eu tô falando, é claro, da YouCine. Aqui dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como YouCine Kids, YouCine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o YouCine. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. O próximo jogo se chama Centro de Votações do Roblox, tá? Esse amarelinho daqui. Entrando no mapa, pessoal, você já vai estar ganhando o primeiro item. Sério, é bem simples. E só de entrar, você já ganhou o primeiro item. E agora, para a gente estar ganhando o próximo item, a gente basicamente precisa subir aqui, olha, nessa parte onde tem a logo do Roblox. E esperar alguns segundinhos, pessoal, que já vai aparecer o bandejinho ali do lado, o que significa que você ganhou o próximo item. Pessoal, vocês não precisam fazer os outros itens, caso vocês não queiram, tá? Porque você precisa pegar quatro pedaços para completar a logo do Roblox, tá? Mas eu acho eles bem lindos, itens, então você pode estar fazendo ele. E eu vou mostrar a localização de todos, tá? O primeiro você vai subir aqui para estar pegando, tá? A primeira partezinha, mas é bem rapidinho também, tá? Vocês vão ver aí. E aí depois você vai subir aqui em cima nesse triângulo e vai estar bem aqui atrás a outra parte. E a outra vocês vão ver que está aqui em cima, tá, pessoal? Para subir ali, vocês precisam encontrar uma escada que ela é meio que invisível, né? E aí quando passa essas listrinhas, ela vai mostrando as escadas, tá vendo, olha? E aí conforme você for subindo, você vai conseguir chegar ali naquela plataforma, tá bom? E é meio que um parkourzinho ali. E aí pronto, olha, já peguei aqui a nossa outra partezinha. E por fim, a outra que é mais chatinha, que fica meio longe, tá? É só você vir nesses dois cubos, tá vindo em direção daqui, você vai caminhar até essa parte onde eu estou indo. E aqui atrás já vai estar o cubozinho ali para a gente estar coletando. E pronto, pessoal. E agora para a gente pegar mais um item, pessoal, a gente só precisa estar saindo e entrando de novo dentro do mapa. Pronto, a gente já ganhou mais um band-aid com item grátis. E o último item, eu acho que é o mais lindo de todos, ele é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas ele é muito bonito, acho que vale muito a pena você tentar pegar. A gente precisa chegar onde está aquele menino lá em cima, tá vendo que ele subiu lá em cima? E a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo esquema de escadas, igual a gente fez lá do outro parkourzinho para pegar a login do Roblox. Você vai vir perto de onde a gente inicia e vai ver que vai ter uma escadaria aqui para subir. E basicamente você precisa seguir essa escadaria. Eu vou estar deixando, pessoal, o vídeo aqui para vocês verem como funciona a escadaria, porque chega um momento que ela meio que desaparece e não volta mais. Mas vocês vão ver que do nada a escada volta a aparecer, porque vai chegar uma parte que você vai ter que pular ali para baixo, tá? Então eu vou deixar o vídeo de eu fazendo para caso vocês queiram estar fazendo junto comigo, porque às vezes ela fica um pouco confusinha para vocês entenderem, tá? E aí, pessoal, depois que vocês chegarem no final dela, você vai ver aqui o item. E é só você chegar perto dele que ele vai aparecer o logozinho. Às vezes demora alguns segundinhos a mais para você estar pegando. Mas, pessoal, os itens são esse daqui, olha que lindo, esse é o último item que a gente pegou maravilhoso. Temos esse outro aqui, olha que bonito, que é tipo um chifre. E temos dois chapéus, na verdade uma cartola e esse chapéuzinho aqui super fofo. E o outro item também que a gente consegue nesse mapa é essa roupinha, sério, gente. A gente conseguiu vários itens em um mapa só. O próximo jogo se chama Seekiverse, esse jogo daqui. Bom, a gente consegue vários itens também dentro deste mapa. Vamos começar primeiramente vindo aqui nesse círculo do Breakdance. Aqui a gente vai clicar no ezinho para estar iniciando a gameplay. E eu vou colocar aqui na opção do relaxado. Por quê? Porque eu sou ruim nesse jogo. E aí, pessoal, basicamente você precisa ficar aqui jogando alguns segundinhos. Até aparecer um bandage, é tipo 5 segundos, tá? Basicamente você não precisa também ganhar o jogo, você só precisa esperar ali uns segundinhos, tá? Mas você vai jogando, onde você vai clicando ali a setinha correspondente a que tá caindo. E pronto, olha, nem deu tempo de eu explicar para vocês porque já apareceu o bandage. E o item que você vai ganhar é esse daqui, pessoal. Um asa bem bonito, olha que linda. Mas ainda dentro desse mapa a gente consegue outros itens. Vamos ver agora aqui na parte da corrida da BMX, tá? E a gente também vai estar clicando para iniciar o game no início rápido. Basicamente, pessoal, para a gente chegar no próximo item, a gente tem que fazer duas vezes essa corrida, tá? São três voltas. Ou seja, a gente vai ter que fazer duas corridas cada uma com três voltas, tá? E eu recomendo, pessoal, que vocês já peguem esses negocinhos que aparecem aqui na tela, tá vendo? Tipo um sapatinho dourado. Eu recomendo que vocês peguem eles porque ele vai ser necessário para um próximo item. Porque vocês podem ver que ali do lado tem a quantidade de sapatinhos, zero de doze. Então é importante que vocês peguem esses sapatinhos para isso. Então já aproveitando que a gente tá no jogo e a gente quer economizar tempo, né? Porque a gente quer coisas rápidas e fáceis. Já pegue esses sapatinhos porque eles são bem úteis. Depois, pessoal, que você fizer aqui a primeira corrida, você vai voltar de novo e tá realizando a próxima corrida, tá? E fazer o mesmo processo. Eu demorei um pouco mais na primeira corrida, tá? Mas você vai demorar no máximo um minuto para fazer a corrida, tá? E pronto, já ganhei o bandage com o item grátis. E esse daqui é o item que a gente ganha no mapa, essa mochila aqui da Clarence, tá? O próximo que a gente vai fazer é esse aqui de parkour, tá? Vamos chegar aqui, clicar no ezinho e tá indo também no início rápido, tá? Basicamente, a gente vai fazer um parkour, onde a gente tem que tentar finalizar ele por completo antes de acabar um minuto e meio, tá? Antes de dar um minuto e meio, que fica ali uns minutinhos, segundinhos e tal. E aí você tem que finalizar esse parkour antes de um minuto e meio. E aí você já aproveita e pega os sapatinhos também, né? Porque é importante para o próximo jogo, para você não precisar reiniciar esse jogo e fazer de novo, tá? O parkour não é tão difícil assim, tá? Para uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de fazer parkour, tá até que muito tranquilo, tá? Mas caso você não consiga de primeira, não tem problema, você só reinicia o jogo e faz de novo que vai dar tudo certo. E assim que você finalizar, você vai estar ganhando mais um bandage com item grátis. E esse é o item que você consegue dentro do mapa. E por fim, pessoal, a gente precisa estar pegando ali os 12 sapatinhos. Bom, agora a gente precisa estar finalizando os outros 6 sapatos, né? Os primeiros 6 eu já mostrei que foram nos dois jogos, um do parkour e outro da corrida. E os outros você vai ter que só andar aqui no mapa mesmo, na parte do lobby. Que você já vai conseguir ver praticamente um do ladinho do outro, tá, pessoal? E aí vocês vão ver que você vai conseguir pegar 11 e vai faltar um. Para a gente estar pegando o último, a gente tem que vir aqui na parte do shopping, que seria a lojinha. E aí você vai chegar aqui, vai ser teletransportado. E ali na frente, você já vai conseguir ver o último sapatinho que a gente precisa estar pegando. Agora é só você esperar durante 15 minutos dentro do mapa para conseguir estar pegando o último item. Obviamente eu não consegui filmar, mas tá tudo bem, pessoal. Você vai conseguir estar pegando essa cabeça de leão bem bonita. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.